Oi, oi, pessoal! Tudo beleza? Sejam bem-vindos à disciplina de Bioestatística. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Marcos Vital, aqui do ICBS da UFAL, coordenador do Laboratório de Ecologia Quantitativa. E caso você esteja caindo de paraquedas nesse vídeo sem contexto, só para você saber, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos da disciplina de Bioestatística que eu estou gravando para os meus alunos matriculados na disciplina, alunos do curso de Ciências Biológicas, durante um período letivo remoto. Se você está, de fato, caindo de paraquedas, você pode acompanhar essas aulas, não tem problema. De vez em quando vão ter elementos do contexto da disciplina que só é do interesse dos alunos, mas a maior parte do conteúdo é de interesse geral. Galera da disciplina, bem-vindos à nossa primeira aula, tá certo? Eu preparei essa aula para falar um pouquinho sobre a disciplina, mas também um pouquinho sobre a natureza do que é a bioestatística. A bioestatística como área ou a bioestatística como ferramenta, beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, falando rapidamente aqui sobre a organização da disciplina, tá? Basicamente, nós vamos ter três elementos principais conduzindo aqui o nosso semestre. Nós vamos ter aulas pré-gravadas como essa, que vocês estão assistindo agora. Nós vamos ter algumas aulas ao vivo. E normalmente as aulas ao vivo, elas são reservadas para momentos nos quais a interação com vocês é fundamental. Então, se vocês olharem o cronograma da disciplina, que já está disponível lá no AVA, tá? Naquele plano de ensino, vocês vão ver que a maioria das aulas ao vivo são momentos nos quais vocês vão apresentar. E aí vocês vão apresentar coisas, nós vamos discutir, conversar, etc. E nós vamos fazer um uso bem forte do nosso AVA, da UFAL, tá bom? Porque isso vai ser fundamental para esse nosso formato remoto. Não dá para a nossa interação acontecer apenas relacionado à aula, já que a maioria das aulas são aulas pré-gravadas, onde não existe, então, uma interação direta, tá bom? Como que a gente vai trabalhar em termos de avaliação? Nós temos dois elementos principais, tá? Um, vão ser pequenos projetos de pesquisa, projetinhos de pesquisa, como eu escrevi ali, que são muito legais de se conduzir, vocês vão ver, os resultados costumam ser muito interessantes. E eles vão conduzir vocês do início ao final da disciplina. De novo, verifiquem o cronograma. Vocês vão ver que ainda no início da disciplina, nós vamos ter um momento no qual vocês vão apresentar esses projetos. Eu vou gravar um momento, um vídeo só sobre isso para vocês, tá bom? Para que vocês tenham uma noção muito clara do formato desses projetos de pesquisa, o que eu espero deles, o que vocês vão ter que apresentar. Mas o que vocês podem saber, em princípio, é que a condução desses projetos de pesquisa, ele envolve uma série de etapas. Então, eu não vou avaliar vocês apenas pelo que vocês apresentarem no final da disciplina. Eu vou avaliar vocês ao longo de etapas. Então, a primeira etapa, vocês vão apresentar uma pergunta que vocês têm, uma hipótese que vocês querem tentar responder. Depois, vocês vão apresentar os métodos que vocês pretendem usar para coletar os dados, e assim por diante. Então, a pontuação, a parte prática mesmo, de pontuação desses projetos, ela não acontece uma vez, mas ela acontece algumas vezes ao longo do semestre. O que é muito importante, tanto para que essa pontuação seja distribuída de uma maneira bacana para vocês, não fica tudo concentrado num ponto só, mas também para que vocês possam conduzir esses projetos da melhor forma possível. Porque se lá no início a gente identifica um problema, a gente tem a chance de contornar, de corrigir, de resolver, para que lá no final a gente não tenha um monte de problemas acumulados. Só que não vai ser apenas isso o meu método de avaliação. Nós vamos ter atividades no Ava. Algumas vão ser atividades práticas que vão envolver, por exemplo, vocês usarem um gerenciador de planilhas. Normalmente o do Google atende bem, porque é fácil de compartilhar. Aí vocês fazem uma coisa e compartilham a planilha comigo. Mas também dá para fazer no Excel, no Calc e outros locais. E além dessas atividades práticas, também usando outros programas, a gente fala sobre isso depois, nós também vamos ter algumas pequenas atividades propostas no fórum. Mas aí, na medida que isso for acontecendo, vocês vão recebendo as instruções. Mas isso é para vocês saberem, então, que a gente vai ter alguns modos diferentes de avaliação para distribuir a pontuação ao longo do semestre, para que, de novo, não fique tudo concentrado. E sobre o conteúdo, o conteúdo em si. Essa aula vai ser uma aula na qual a gente começa a ter um pouco de conteúdo para a gente entender o que é o conteúdo que a gente vai estudar. Mas eu quero que vocês tenham em mente que essa é uma disciplina que tem tantos aspectos teóricos e conceituais, mas que tem também, e tem muito, a prática dos métodos. Então, uma das coisas que vocês têm que ter em mente é que bioestatística, ou estatística de uma forma geral, é uma ferramenta, é uma ferramenta prática. Então, para quem estudou no semestre passado comigo a biomatemática, a biomatemática é uma disciplina de base. A gente estuda funções, a gente dá uma espiadinha no cálculo diferencial e integral. E esse estudo, apesar de ele ter alguns elementos práticos no sentido de que você vai lá e calcula coisas, ele é muito conceitual, ele é preparatório. Ele serve para você abrir um livro de ecologia, um livro de epidemiologia, de genética, ou de várias áreas da biologia, olhar para aqueles elementos matemáticos ali e compreendê-los. Serve para você pegar um artigo científico e entender uma certa base que existe ali por trás. A bioestatística já vai para outra direção. Ela vai ser muito mais prática mesmo, do tipo, olha, nós agora vamos aprender esse método. Como que a gente faz isso? A gente vai nesse programa e a gente faz isso. E isso vai trazer todo um aspecto, então, muito mais metodológico para a nossa disciplina de bioestatística. Vocês vão entender isso na medida que a coisa acontecer, mas é legal vocês já terem essa primeira perspectiva. Belezinha? Joia? Então, por onde que a gente vai começar? Ah, não, esqueci. Antes disso, de começarmos, eu quero que vocês deem um pulinho no Ava. Eu taquei um print ali do que já tem lá. Vocês vão ver que tem um tópico de avisos, um tópico de fórum e o plano de ensino. Quem não leu o plano de ensino, dá uma lida. Eu sei que é meio chato ler um plano de ensino, gente, eu não vou dizer que é divertido, não. É meio chatinho. Mas leia, mesmo que você passe o olho. Principalmente porque o nosso plano de ensino tem um cronograma, o nosso plano de ensino tem bibliografia. E como a gente está num semestre que é 100% remoto, eu tive um cuidado de incluir na bibliografia boa parte do que está incluído lá é de acesso livre. Então, a maior parte do que eu incluí como bibliografia deve ter uma ou duas exceções de bibliografia que tem acesso aberto. Quando tem um site, eu coloco lá qual é o site. Ou quando tem, por exemplo, aquele sistema da biblioteca central, não sei se vocês já conhecem, se não conhecem, conheçam, que permite acesso a alguns livros. Está lá informando. Está nesse sistema. Então, deem uma conferida. Tá bom? É muito importante vocês terem em mente, gente, que um semestre remoto, e vocês vão sentir isso na pele, óbvio, tem uma dinâmica muito distinta de um semestre presencial. O peso, eu diria para vocês, que o peso do estudo de vocês, das leituras, das coisas que ocorrem, além do assistir aula, vai aumentar. Então, é muito legal vocês já olharem a bibliografia, já se inteirarem sobre ela. Ao longo das aulas, de vez em quando, eu vou fazer indicações. A aula de hoje, eu tenho uma indicação de leitura. Que nem está ali na bibliografia. É um texto de blog que eu escrevi. Uma coisa mais leve. Mas, de vez em quando, eu vou indicar. Mas vocês têm que ser bastante proativos para buscar material, para estudar, para ler, para entender, para ir além daquilo que eu estou falando na sala de aula. Porque isso é totalmente essencial. O que vocês precisam aprender não vai ser resumido apenas dentro da carga horária de aula que eu estou falando. Tudo bem? Isso é importantíssimo para mim. Tudo jóia? Então, bora lá. Vamos partir aqui para o conteúdo. Vamos começar com o que é biostatística? Olha que incrível. Vocês nunca iriam imaginar que biostatística, na prática, é o quê? Biologia mais estatística. Não, olha só. Eu tenho que começar por isso, né? Mas eu quero primeiro passar uma mensagem interessante aqui para vocês, que é a seguinte. Quando eu falo em biostatística, eu estou tentando falar de um contexto na qual a estatística vai ser usada. É praticamente... Eu até posso dizer que a biostatística é uma área de pesquisa em si. Mas, na prática, friamente falando, é estatística. É estatística com o contexto. O contexto da biologia, de dados biológicos, de exemplos biológicos. E sim, existem métodos da biostatística que só fazem sentido dentro do contexto biológico. E que quando você sai do contexto biológico, uma pessoa que está estudando estatística pura poderia olhar para isso e pensar tá, mas fora da biologia serve para alguma coisa? Esse método? Aí alguém vai e responde não, esse método só faz sentido ali na biologia. Mas isso é mais raro do que parece porque as pessoas fazem adaptações de coisas. Por exemplo, só para dar um exemplo, existe uma coisa que a gente usa na ecologia que são os chamados índices de diversidade. Eles são índices, são fórmulas para se calcular a diversidade biológica a partir de observações de campo. Diversidade taxonômica. Aí você pensa, puxa vida, isso com certeza só serve para alguém da biologia. Porque se você tem que identificar espécies ou outro grupo taxonômico, lidar com isso, quantificar e calcular o índice, como que uma pessoa de outra área vai usar? Pois é, mas usa. Aí tem um exemplo super bacana que os mesmos índices de diversidade biológica, eles podem ser adaptados para se estudar diversidade de... Meu Deus, qual que é a palavra? Diversidade textual. Diversidade de palavras sendo usadas em um texto. Olha que coisa doida. Então você, de repente, vai partir para outra área, de repente, alguém da sociologia, da antropologia, da história, de alguma outra área aí, de humanas, certamente, vai pegar um conteúdo de textos e vai analisar aquilo estatisticamente usando um índice que nasceu do estudo da ecologia. Então, na prática, como eu falei, voltando ao início, a gente tem a estatística. E a estatística, eu já defino ela na sequência, mas a gente tem a estatística e a gente pode pegar um pedaço, recortes da estatística, que são úteis e são interessantes para a biologia. E mais do que são interessantes para a biologia, mas a gente pode estudar isso olhando e pensando em biologia o tempo inteiro. Aí nós vamos chamar isso de biostatística. Na prática, no fundo, no fundo, praticamente tudo que eu chamo de biostatística poderia perder o bio do nome e eu poderia estudar do mesmo jeito. Qual que é o efeito disso sobre vocês? Bom, vocês, alunos da biologia que estão fazendo a disciplina, tem dois efeitos. Primeiro, é o efeito prático aqui que nós vamos estudar biostatística. Como vocês estão se formando em biologia, eu quero que a gente estude tudo do conceito biológico, igual eu fazia com a biomatemática. Eu não queria ensinar um conceito matemático se não tivesse um exemplo biológico por trás. Só que tem outro efeito que é um pouquinho mais sutil, mas é interessante. Se vocês estiverem estudando biostatística, digamos que algum de vocês vai ou uma pessoa fala e indica, olha, eu tenho esse livro de estatística aplicada à economia, ele é muito legal, ele é didático, é engraçado, é empolgante, sei lá. Aí você que está estudando biostatística pensa, não, não serve para mim. Não, serve sim, porque apesar de terem elementos que vão ser mais ou menos únicos na biostatística, mais ou menos únicos na aplicação à economia, a base da estatística é a mesma. Então vocês podem, na medida que vocês fizerem o trajeto da disciplina e o trajeto pós-disciplina, porque vocês vão ver que vocês nunca vão se livrar da estatística na vida de vocês como cientistas é impossível se livrar de estatística. Então na medida que vocês seguem, vocês vão precisar, vocês vão poder, perdão, olhar para a estatística a partir de qualquer tipo de material. No geral, a maioria das pessoas que são da biologia querem estudar estatística a partir de uma perspectiva biológica, mas de vez em quando existe isso, de vez em quando existe um exemplo legal, um material didático legal que não tem a ver com a biologia, mas que acaba sendo bem interessante para vocês. E aí vocês sabem, então, que esse biologia mais estatística igual a bioestatística, na verdade, na verdade, não cria algo tão absurdamente único assim e no fundo, no fundo, nós estudamos estatística. Tudo bem? Belezinha? Mas bora, afinal, o que é estatística, né? A gente pode definir de uma maneira bem simplificada, primeiro, dizer que a estatística é um ramo da matemática. Alguns autores acham que é um ramo meio bastardo, porque a galera da matemática tende a valorizar muito elementos da matemática pura, né? Aqueles elementos mais abstratos e a estatística é muito prática, muito pé no chão. Mas aí isso tem a ver até com a história da estatística, mas fica como uma coisa paralela. Depois eu vou recomendar um livro, talvez não nessa aula porque eu não incluí no slide. Não, vou só mencionar aqui, se chama Uma Senhora Toma Chá. Depois pesquisem. É um livro de divulgação, você não precisa saber nada de matemática ou estatística para ler e ele é muito legal, muito legal mesmo, acreditem. Não estou brincando. Bora. Mas na prática, o que estatística faz? Estatística serve para trabalhar com dados. Vocês são cientistas em formação e cientistas trabalham com dados, fazem experimentos. Podem ser experimentos em laboratório, podem ser experimentos em campo, podem ser experimentos usando simulação no computador, podem ser dados coletados a partir de um questionário enviado pela internet, mas na aula que vem a gente vai definir claramente o que eu chamo de experimento. Mas todas essas coisas geram dados. Tudo que você está estudando, então se você começa a fazer um estágio ou tem um projeto de pesquisa, um Pbic, um TCC e você está estudando e vocês vão passar por isso ao longo do curso, mesmo estando no começo, tudo que vocês estão pesquisando vai gerar dados. E a estatística, ela fornece as ferramentas para fazer essas quatro coisinhas. É uma simplificação, mas eu acho que é uma simplificação do bem. Ela resume bem. Coleta. Como que eu coleto dados? Qual que é a maneira ideal de eu observar, de eu registrar, de eu digitar isso depois? Como que eu faço isso? Segundo, análise. Agora que eu coletei os dados, como que eu entendo, eu analiso, para poder fazer o próximo passo, que é a interpretação. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Aí vai ficar mais legal. E por fim, a apresentação. A gente não pode esquecer disso. Às vezes a gente pensa nos três primeiros, mas fazer gráfico faz parte da estatística. Se eu vou apresentar os meus resultados num congresso, ou numa revista científica, ou numa aula, ou qualquer contexto assim, como que eu vou apresentar? Ah, eu vou abrir uma planilha abarrotada de números? Não, as pessoas vão olhar para aquilo e vão ficar, o quê? Eu vou apresentar um gráfico, ou uma tabelinha que resume um monte de coisas? E aí eu sou capaz de comunicar. Isso faz parte também da estatística. A gente vai ter um exemplo meio passo a passo para poder entender esses conceitos. Mas é muito importante primeiro também a gente pensar um pouco como vai ser o estudo disso. Estudar estatística é isso, né? Eu tenho que memorizar um monte de fórmula. Eu tenho que pensar em como que eu pego papel e caneta e resolvo tudo. Sem rasura, não. Não é assim que a gente vai trabalhar. Mais do que a biomatemática, eu sempre uso ela como comparação porque quem está cursando o biostatística agora fez a biomatemática provavelmente no semestre passado. Mais ainda do que a biomatemática, a biostatística, por ela ser muito aplicada, ela vai ser aplicada com o auxílio de ferramentas que vão fazer as contas para a gente. Só que lá na biomatemática, por exemplo, a gente usava muito calculadora quando eram aulas presenciais. Já a galera de aula online usa computador mesmo. Beleza. Mas ainda assim era só para fazer conta. Aqui vai ser diferente. Na prática, nós não vamos estudar biostatística decorando fórmulas, fazendo continhas no papel. Nós vamos usar computadores. Nós vamos usar muito representações gráficas. E vamos usar muito a nossa capacidade de interpretar o cérebrozinho ali, usando a base conceitual. E memes, né? A gente vai usar memes de vez em quando. Mas tudo bem, isso é um detalhe. Então, reformulando aqui, voltando atrás. Gente, então nós vamos estudar a biostatística não se debruçando sobre o significado das fórmulas e deduzindo e calculando. As fórmulas vão aparecer, vão um pouquinho, porque depois que você está com o computador calculando tudo para você e mostrando o resultado, às vezes, por exemplo, em um gráfico que é muito mais fácil de interpretar do que um monte de número, aí eu começo a olhar de novo para as fórmulas com outro olhar e começo a entender um pouquinho melhor o que elas querem dizer. mas esse querer entender o que elas querem dizer vai ter só a ver com a base conceitual, não vai ter a ver com a nossa prática, porque o computador já conhece todas as fórmulas de core. Então, eu não preciso saber de cabeça essas três fórmulas, só a título de explicação. A do meio é a fórmula da média aritmética, a de cima é a da variância e a de baixo é do desvio padrão. Para calcular um desvio padrão, eu tenho que ter calculado uma média e a tal da variância para chegar nele. E aí, parece que vai ser super complicado, mas, na verdade, eu vou lá no computador e peço para ele calcular o desvio padrão. Para mim, ele já calcula tudo. E aí, o que eu tenho que entender? Eu tenho que saber interpretar o que diabos é o desvio padrão. E isso a gente vai ser capaz de fazer, mesmo que a gente não se debruce um tempão sobre fórmulas, porque não é isso que a gente quer fazer. Beleza? Tudo tranquilo até aí? Então, bora! Olha só, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos trabalhar com um exemplo. Eu peguei um exemplo que eu inventei. Os dados são inventados, quero deixar isso claro. É para uma aula muito tempo atrás. E aí, eu só dei uma remexidinha nele. Estou reaproveitando. E esse exemplo, ele parte de uma pergunta. E isso é uma coisa que eu faço deliberadamente, porque vocês vão desenvolver projetos. Todos os projetos vão partir de uma pergunta. Esse exemplo parte de uma pergunta. E a pergunta é muito simples, bem direta. Qual o efeito do aleitamento materno no peso de bebês de seis meses? Então, imaginem que vocês são pesquisadores da área da saúde. De repente, vocês estão fazendo pesquisa em um posto de saúde onde mães estão fazendo um acompanhamento dos seus recém-nascidos, recebendo orientação, dando feedback, falando. E tem médicos acompanhando aqueles recém-nascidos. E aí, de repente, você vai lá e quer fazer um estudo para entender isso. A estatística vai entrar para ajudar a gente a responder essa pergunta nos dizendo, por exemplo, como que eu planejo e coleto esses dados. Então, peraí, esses dados, né? Eu dei um pequeno salto. Mas é que para responder essa pergunta eu preciso de dados. Eu preciso de informação sobre aleitamento materno e peso de bebês de seis meses. Então, eu tenho que planejar e coletar esses dados. Depois que eu fiz o planejamento, planejei a coleta, eu faço a coleta em si e armazeno, por exemplo, no computador. E isso também é conhecimento prático da estatística. E no final, eu analiso e interpreto e tento chegar a uma conclusão, se for possível. Afinal, eu concluí alguma coisa? Eu sou capaz de dizer alguma coisa? Então, a estatística vai permitir a gente trabalhar em várias etapas. Ela vai nos dar ferramentas. Digamos, então, que eu comece a planejar esse estudo. A primeira coisa que eu vou ter que ter em mente é a representatividade da minha amostra. Isso vai ter a ver com o quanto que eu quero que a minha pergunta seja muito amplamente respondida ou não. Se eu faço um estudo em um posto de saúde de um bairro do município de Maceió, então eu sei que o meu resultado faz parte de uma pequena amostra. Não é que eu não possa extrapolar, mas aí eu vou extrapolar a partir de interpretações com alguma limitação. Será que esse estudo é válido para entender o que acontece com bebês no mundo todo? Ou no Brasil todo? Ou de repente vamos ser menos audaciosos em Maceió toda? Isso vai ser importante. o quanto que a nossa amostra é representativa e como que a gente coleta os dados. A gente vai ter que tomar cuidado com certos vieses e coisas assim. Por exemplo, se eu coleto esses dados apenas numa área de condições socioeconômicas mais restritas à cidade, será que um resultado semelhante seria esperado para a população que tem condições muito maiores financeiras? Será que é mais ou menos o mesmo efeito? Ou será que esse efeito ele cria um contexto onde eu tenho um monte de outras coisas? Por exemplo, uma pessoa que tem muito mais dinheiro e que por algum motivo não pode amamentar, de repente vai poder comprar as fórmulas mais caras do mercado que de repente vão ter um efeito de substituir muito melhor ou vamos dizer menos pior, já que aleitamento materno é uma coisa muito fundamental, mas de repente um efeito bem mais interessante do que uma pessoa com condições mais restritas que se por algum motivo não pode amamentar vai ter que substituir por uma fórmula, mas que de repente não é a ideal, não é a melhor que existe disponível. Então é interessante que isso também vai fazer parte do nosso raciocínio na estatística. Aqui eu vou simplesmente pular essa etapa já que é um exemplo genérico, inventado e dizer então que todo o planejamento ele tem uma amostra representativa, eu inventei os dados mesmo, né? E aí quem planejou esse experimento, poderia ter sido um estudante, um estagiário da biologia, decidiu então pensar nesses bebês trabalhando com dois grupos. Essa é uma terminologia comum, não é regra, porque tem estudos que não tem isso, tá bom? Não pensem que isso é uma regra e é obrigatório, depende do contexto, do tipo de dados que a gente está coletando, mas digamos que ali o estagiário ou estagiária decidiu então, olha, vamos ter um grupo controle e um grupo tratamento. O que é isso, né? Grupo controle é grupo controle, ele serve para você ter uma base de comparação. Nesse caso, na verdade, essa terminologia é bem ruim para esse exemplo, eu acabei de perceber isso, porque o que é o grupo controle? Eu diria, eu poderia dizer, aqui tanto faz na prática, no final, porque isso não afeta a conclusão, mas eu poderia dizer que o grupo controle é o grupo de bebês que estão recebendo o aleitamento, porque é o muitas aspas, um milhão de aspas, normal. É até muito feio usar essa palavra, vão ter pessoas que têm alguma restrição para amamentar, que não tem nada a ver com vontade, que tem a ver com condições de saúde ou outras coisas. Mas vamos dizer que o grupo controle é isso e o grupo tratamento seria então o grupo que não é amamentado. Perceba que o uso de controle e tratamento induz a gente a pensar em experimentos que a gente organiza. Ah, eu vou para o laboratório, eu tenho 10 ratinhos em um grupo, 10 ratinhos no outro. Nesses 10 eu aplico uma coisa, nesses 10 não. Aí eu tenho os que eu não apliquei nada, eu controlo, os que eu apliquei alguma coisa é tratamento. Legal. Não, mas espera aí. Esse não é o contexto. Eu não vou escolher bebês, seria antiético, né, para serem amamentados ou não. Aqui esse tipo de experimento partiria da existência prévia. Aí vamos dizer que eu tenha ali dados de muitas mães e eu consegui certinho, só para simplificar, 50 bebês fofinhos em cada grupo. Então eu tenho 50 bebês que receberam aleitamento materno e 50 que não. Então esses formam os meus dois grupos, tá bom? E na prática, como eu disse, falar em controle e tratamento, a rigor aqui, quem é controle e quem é tratamento é irrelevante, o que importa é que eu estou comparando os dois grupos. Mas é legal falar de controle e tratamento só para introduzir os termos, porque a gente vai ter muitos termos para aprender ao longo do nosso estudo da biostatística. E aí digamos que eu coletei os dados e eles estão aí. Aí eu vou mostrar para as pessoas, tá aqui os dados! Aí eu olho, meu Deus, por isso que o bebê está triste. Essa tabela tem só 10 dados de 10 bebês, tá vendo? Essa é uma forma de organizar os dados, a gente vai aprender mais sobre isso depois, mas é a forma padrão de organizar os dados, onde cada unidade amostral, já vou introduzir mais um termo, é uma linha e cada variável é uma coluna. Então eu identifico cada bebê aqui numa linha e eu tenho duas variáveis, o peso e se o bebê recebeu ou não um aleitamento. Então cada linha é um bebê. Só que, gente, olha para isso, né? Eu vou até ficar mais de longe. Imagina que essa nossa planilha total, ela tem 100 linhas, né? 50 bebês recebendo e 50 bebês não recebendo. Será que eu consigo interpretar alguma coisa disso? Eu não consigo. O que pode melhorar a minha capacidade? Calcular algumas coisas. Aqui tem termos que a gente ainda vai estudar, tá? Especialmente o desvio padrão, vocês não têm obrigação de entender. Na verdade, vocês não têm obrigação de entender as coisas porque a gente vai estudar. Mas média, média aritmética é um conceito que boa parte das pessoas conhece, né? Mesmo que mais ou menos ali intuitivamente, a gente vai dissecar a média nas nossas aulas. Mas veja, então o peso médio dos bebês que receberam foi 7,54 quilos. E o peso médio aos seis meses dos bebês que não receberam aleitamento é 7,05. Mais ou menos 500 gramas de diferença. Opa! O bebê mais pesado de todos que recebeu aleitamento foi mais de 9 quilos. O que não recebeu foi 8,77. E o mínimo, o bebê mais magrinho que recebeu aleitamento foi 6,4 quilos e que não recebeu 4,86. Bem magrinho. Então perceba que essa tabela, ela começa, né? Agora o bebê já não está chorando. Ela começa a me dar uma certa capacidade de interpretação. Mas dá para ficar mais legal ainda. Lembra que a estatística também trata de apresentação dos dados? Olha para esse gráfico. Não se preocupe com essas barrinhas. Elas representam o tal do desvio padrão que a gente vai estudar depois. Mas olha que legal. A bolinha preta é a média. Então de repente esquece a tabela que está ali do lado e olha só para o gráfico. Aí você olha. Ah, então no eixo Y é o peso do bebê. E no eixo X tem os dois grupos. Se recebeu ou não o aleitamento. Olha, a média de quem recebeu o aleitamento de peso é maior. O peso máximo de quem recebeu é o ponto verdinho também é maior do que o peso máximo de quem não. O peso mínimo também tem uma diferença grande. Olha agora para essa barrinha em torno da média. A gente vai interpretar isso depois, mas pense nisso como a variação que é comum em torno da média. Porque peso vai variar de um bebê para o outro. até dois gêmeos idênticos vão ter pesos diferentes. Mesmo que digamos dois gêmeos idênticos recebendo exatamente a mesma quantidade de aleitamento todo dia igualzinho. Tipo, cada um vai mamar exatamente a mesma quantidade. É impossível ser assim. Mas mesmo que isso acontecesse eles ainda teriam pesos diferentes porque são dois organismos diferentes. São dois indivíduos. Por mais que eles tenham exatamente o DNA igualzinho. Então, o que essa barrinha, esse tal do desvio padrão quer dizer? Ele vai falar do que é a variação normal, vamos dizer assim, a variação comum em torno da média. Aí você pode, por exemplo, perceber que o bebê com o menor peso de todos do grupo que recebeu aleitamento ele ainda está dentro do que é um peso normal de quem não recebeu, por exemplo. Enquanto já o bebê com o menor peso de todos, olha, ele tem um peso muito menor do que todos os outros. Tem várias coisas que a gente poderia interpretar. Agora o bebezinho está feliz olhando para o gráfico. Na verdade, esse gráfico ele ainda tem muita coisa escondida que vocês ainda precisam aprender para interpretar bem, mas percebam que ele já traz alguma coisa intuitiva. Ele já traz coisas que eu quero apresentar. Por exemplo, colocar o máximo e mínimo não é uma regra. eu decidi. Por quê? Porque eu achei que era interessante para esses gráficos mostrar o máximo e mínimo. Colocar média e desvio padrão é uma coisa comum, mas depende do contexto. Depois a gente vai estudar esse contexto para saber outras formas de olhar para esses dados. Mas mesmo uma pessoa com nenhum treinamento de estatística, no mínimo ela é capaz de olhar para esses dois pontinhos pretos que representam as médias no gráfico e perceber tem uma diferença. como que eu interpreto essa diferença? Aí eu tenho mais ferramentas estatísticas por trás para interpretar, mas a gente ainda não vai falar delas aqui. Eu queria então trazer esse exemplo como um exemplo meio geral passando por cima de um monte de coisas mas para mostrar para vocês o quanto que a estatística é importante. Eu não tenho como trabalhar com esses dados se eu não tiver ferramenta estatística senão eu vou ficar assim. Eu vou ficar olhando para um monte de números. Então a estatística ela vai ser muito interessante para a gente na biologia. Então voltando ao começo eu adicionei ali embaixo um bocado de coisas por trás disso. Eu poderia dar ao longo de uma aula como essa de hoje uns 15 exemplos diferentes de contextos totalmente diferentes mas todos da biologia de como que a estatística pode ser usada ali dentro. Mas é tanta coisa que eu não quero chegar lá eu não quero fazer isso dentro de uma aula dessas. Eu uso esse exemplozinho dos bebês como um exemplo na verdade na disciplina nós vamos trabalhar com vários e vocês vão criar vários exemplos na medida que vocês criam os seus projetos de pesquisa que vão rolar dentro da disciplina. Então vocês vão fazer algo parecido como o que o pesquisador ou pesquisadora imaginários ali fizeram. vocês vão fazer uma pergunta só que vocês vão fazer diferente não vai ser imaginário vocês vão fazer uma pergunta levantar hipóteses coletar dados analisar e apresentar então vocês vão fazer todo esse processo dentro da disciplina e isso vai ser fundamental para a gente escrever para a gente entender. Tudo bem? Eu finalizo essa aula como com uma sugestão não uma indicação ela faz parte do conteúdo para quem está só assistindo a aula e não está na disciplina é só uma sugestão mas para vocês é uma indicação de leitura que vai estar no Ava acabei de pensar agora que uma pessoa que não está fazendo a disciplina e está assistindo pode querer achar o texto mas é fácil é só ir medium.com barra Marcos Vital ou você procura Marcos Vital explicando estatística para sua tia você deve achar no Google rapidinho tá bom esse meu texto que é um texto que eu escrevi que tem um bocado a ver com a aula de hoje mas ele é um pouco mais amplo eu tento focar na ideia de que o conhecimento de estatística ele não é só importante para quem é cientista conhecer um pouco de estatística tem um efeito muito grande na vida de qualquer pessoa e aí eu convido vocês a lerem esse texto tá bom como parte oficial aqui do conteúdo da disciplina beleza então é isso aí galera começamos a disciplina espero que vocês fiquem animados biostatística é muito legal é muito prático vai ter muita coisa bacana para vocês estudarem aqui junto comigo e coisas para vocês usarem depois ao longo da carreira de vocês a ideia é que a disciplina ela sirva como um empurrão né a gente precisa de estatística ao longo da nossa formação e essa disciplina ela eu espero vai servir para fundamentar a base e depois vocês vão seguir aprendendo beleza então é isso aí galera um grande abraço e até a próxima aula valeu e aí